Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, nesta segunda-feira, por volta de duas e meia da tarde, Dado Dona Bela volta à mansão de Zilu Camargo para ver a Vanessa Camargo. Mas Zilu não deixa. Quando a Zilu é avisada que Dado está lá fora para entrar, Zilu pede que não deixe ela entrar. Zilu fala que não é para deixar ela entrar. E Zilu já falou para o segurança que se ele entrar, vai fazer queixa contra eles. Então, o Dado não pode mais entrar no condomínio. Ele está desafiando a Zilu Camargo. E se ele continuar desafiando a Zilu Camargo, ela pode até fazer um processo contra ele. Pode processar ele por querer invadir a casa dela. Não é mesmo, gente?